Corre, corre, eles estão chegando. Calma, amor. Vai, deita aí. Vou colocar esse balde aqui pra você ficar melhor pra respirar. E aí, Tadão. O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Nada. Baixa esse tom aí, tira esse chapéu. Aí, o que que foi? Cadê a Aninha? Não, não vi ela não. Tem uns dois dias que eu não vi ela. Não vi ela? A gente rodou essa fazenda toda aqui, só tem isso aqui pra ela tá. Não, aqui ela não tá não. Eu posso saber o que tá acontecendo aqui na minha terra? Eu quero saber da Aninha. Cadê a Aninha? Eu não sei da Aninha. Responde, mulher. Você para de mentir.